Música Já foi-se o tempo em que as águas dos igarapés da capital eram limpas. Hoje, no lugar das gaças, os urubus tomam conta. É grande a quantidade de lixo despejada nos córregos, distribuídos em toda a cidade. A falta de saneamento adequado e as ocupações irregulares também ameaçam os igarapés. Eles que caracterizam a região e os hábitos locais fazem parte da história da capital amazonense. Mas o cenário piora a cada ano. Este professor da Universidade Federal do Amazonas coordena um estudo que visa documentar a gravidade do problema. Você fazendo trabalhos de campo nessas áreas, das bacias urbanas que entrecortam toda a cidade de Manaus, seja área nobre, seja área mais periférica, você vê uma quantidade de lixo considerável. Isso aí é de domínio público. A poluição que afeta os igarapés de Manaus ameaça até mesmo o Rio Negro, que está ali atrás. São cinco as bacias hidrográficas de Manaus, compostas pelos igarapés principais e centenas de afluentes. A bacia do São Raimundo, que possui o maior curso d'água em extensão, é uma que recebe toneladas e toneladas de lixo descartado principalmente em bairros das zonas norte e leste da cidade. E com a vazante, o cenário é esse. Segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, em 2015, foram gastos mais de 11 milhões de reais para a retirada de lixo dos igarapés, quando o número de toneladas registrado superou a quantidade do ano de 2014. Apesar de termos mantido e até aumentado o ritmo de retirada do lixo dos igarapés, esse ano essa quantidade vem diminuindo, o que é um fator bastante positivo. Houve uma redução de 23% na quantidade do lixo retirado dos igarapés. Estamos com uma média de 17 toneladas dia. Esse ambientalista alerta para os impactos que afetam os cursos d'água. Se você tem apenas um canal, que muitas vezes é usado como canal de esgoto, principalmente. A gente percebe, hoje em uma cidade de Manaus, por exemplo, com qualquer chuva, você percebe que tem alagamentos, enfim, e os todos os igarapés que cortam a cidade acabam carregando muito lixo, muito dejeto. Para ele, muito ainda precisa ser feito para conscientizar a população e desenvolver políticas públicas eficazes para barrar a degradação nas áreas dos igarapés. Basicamente, é uma educação ambiental responsável, investimentos para fiscalização ambiental, investimentos na fiscalização e controle da ocupação urbana. Esta ambientalista ressalta que os animais também são vítimas e ainda defende a proteção das nascentes e as áreas verdes. Convém a gente lembrar que as matas ciliares que seguem os igarapés e cursos de água, elas são protegidas por lei. O importante é a vontade política e os pesquisadores estão aí para dar esse apoio e orientar toda essa política pública de recuperação dessas áreas poluídas. Legenda Adriana Zanotto